Música Essa é pra você que gosta de registrar os bons momentos da sua vida ao lado da sua família, dos seus amigos Não pode deixar de conhecer o Video Shopping aqui em Moema Ele tem câmeras filmadoras usadas pra te vender E você vai falar assim pra mim, poxa Cris, eu quero registrar os momentos, mas anda tudo tão caro, como é que eu vou comprar? Imagina, porque você não conhece o Video Shopping, porque aqui você encontra câmeras usadas a partir de R$ 550,00, não é Ricardo? Mostra pro pessoal Se você tem essa filmadora na TVC, tá R$ 600,00 Você pode pagar em ano, três vezes, num cheque, num cartão Ou no crediário Ou no crediário, tá? Isso, e aceita a troca Se você tem uma que você acha que tá muito antiga, eles trocam também, tá? Olha, aqui você... Você tem um vídeo cassete, você não precisa ter filmadora, você pode ter um vídeo cassete usado Olha, que beleza Então, aqui você não sai sem a sua filmadora, tá? E se você não tem cartão de crédito, recheque, eles fazem crediário também em três pagamentos, tá? E sem contar que se você tiver um registro de uma... Isso, às vezes você tem uma fita em 8mm, em VHS-C, 16, 8, Super 8, slides, você pode passar isso se você não sabe, uma fita VHS normal Você pode assistir isso no vídeo normal Isso a gente faz Transcrição de fita, chamando Oh, beleza! E essas filmadoras usadas tem garantia de um ano, tá? E é feita aqui mesmo, nas Vídeo Shopping... Isso, isso é o nosso laboratório próprio, tá? A gente dá essa garantia de um ano, com todas as... As regalias que você possa imaginar, além dos acessórios também, controle remoto, bateria, tudo que você imagina pra vídeo, filmador, televisão, você encontra aqui na Vídeo Shopping Moema, tá? E essa promoção vai até sexta-feira, dia 11 do 8 Eles funcionam de segunda a sexta, das 8h30 às 19h Sábado, das 8h30 às 18h E domingo, esse domingo agora, eles vão estar aqui te esperando Das 9h às 14h Alameira dos Niam Biquárias, 809 Moema E o telefone é 531-5409 531-1448 Gente, se você perder essa, eu não vou acreditar, hein? Vem pra cá!